Com o tempo muita coisa deixa de nos pertencer, o que éramos com quem éramos. As mãos delicadas do tempo começam a desfazer os nós que tínhamos. Morrem sonhos, pessoas, morre um jeito de ser. Deixamos de caber onde antes cabíamos. As medidas se estreitam ou se alargam. Num movimento silencioso de nos deixar ridículos onde antes brilhávamos. A cera da vela da vida vai se desfazendo com o fogo implacável da finitude. As regras da impermanência se cumprem sobre o nosso corpo, corroendo as articulações das habilidades. E então somos outros. Mas com sonhos e desejos de antes, uma incompatibilidade que nos assinala com as cinzas da infelicidade. Só há uma forma de desfazer o quadro, reinterpretando o que restou das incongruências, buscando a evolução espiritual que torna possível realocar os desejos, reconhecer os horizontes que se abriram com as perdas e fazer um enlace que casa o corpo atual com o espírito que nunca envelheceu. Viver é garimpar a matéria-prima que se submete ao artesanato de nossas escolhas. Abrir as janelas da alma e admitir que o hoje não precisa ser uma repetição do passado. Música 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 Música